É porque eu acho que tem coisas, inclusive, que são mais legais porque são mais sujas, entre aspas, né? Pô, antigamente você não gravava, não tinha metrônomo, as músicas começavam num andamento e terminavam, sei lá, às vezes 20 ppm a mais, Bob Dylan é cheio dessas. É, né? Tem vários erros de gravação, até nos Beatles tem lá a nota errada no piano em Let It Be. Só que é o quê? Você vai ficar ouvindo aquele? Porque, no fundo, eu acho que a gente, às vezes, recebe 100 elogios. Se você recebeu uma crítica, aquela crítica tem um poder dos 100 elogios, se a gente der valor a isso. Então, eu tento não valorizar a parte ruim porque eu já tenho essa tendência a me criticar.